Depois de dois tornados e tempestade, o estado de Santa Catarina pode enfrentar frio intenso e até neve nos próximos dias. Santa Catarina está em alerta vermelho. Nesta semana, uma intensa massa polar deve derrubar as temperaturas em todo o estado e trazer acúmulo de neve para as cidades serranas e até mesmo para as regiões mais altas da capital Florianópolis, fenômeno que não acontece desde 2013. Pode levar desde a noite da próxima quinta, durante toda a sexta-feira, se estendendo até o início do próximo sábado. O frio mata, sim, ele pode matar. No último final de semana, o estado foi surpreendido por uma supercélula, condição climática que acontece no encontro de ventos quentes e úmidos com ventos frios. A passagem dessa imensa nuvem pelo estado ocasionou dois tornados no meio oeste e no norte e tempestades em todo o litoral e no vale do Itajaí. De acordo com dados da Defesa Civil, 31 municípios foram atingidos. Uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas. Nesta segunda, os trabalhos de assistência e recuperação dos danos continuaram nos abrigos temporários. 1.500 pessoas seguem desabrigadas. Esses fenômenos climáticos intensos chegam à Santa Catarina pouco mais de um mês depois da passagem de um ciclone bomba que devastou parte do litoral catarinense. Isso acontece porque o estado está em um corredor de tornados, o segundo mais ativo do planeta. Nessa região, aqueles ventos úmidos que chegam desde o Pacífico, passam pelos Andes carregados de frio, chegam até a nossa região e encontram massas de ar mais úmido que chegam do Atlântico. Nesse encontro se formam as frentes frias e outros sistemas atmosféricos que são portadores de grande temporada. Mas outro fator também pode contribuir para a formação de fenômenos climáticos tão agressivos. Essas mudanças climáticas, elas acontecem por um efeito dominó, um efeito em cascata, a partir de uma perturbação. E essa perturbação, atualmente, é a emissão de gases de efeito estufa.